Quem tá assistindo da repetição já viu que eu me atrapalhei com a câmera, né? Bom dia pra vocês! Esse é um Voe Mais Alto! Esse é um Voe Mais Alto, nossa live ao vivo pelo Periscope todas as quartas-feiras às 8h30 da manhã pra levar conteúdo de coaching, pra você voar mais alto na sua vida, na sua carreira, nos seus negócios se você é empreendedor, se você é uma pessoa com conflitos e que quer resolver se você é alguém que quer melhorar a sua vida, o seu salário se você quer melhorar as suas habilidades de relacionamento se você quer melhorar a sua autoconfiança se você quer melhorar a sua autoestima se você quer melhorar os seus negócios se você quer melhorar as suas ideias se você quer melhorar o relacionamento no trabalho com o seu chefe, com os seus liderados se você quer ampliar as suas habilidades de liderança se você quer ser uma pessoa mais evoluída um pouquinho por dia esse é o lugar pra você essa é a nossa live de todas as quartas-feiras às 8h30 da manhã hoje o nosso tema é produtividade todo mundo ok com a produtividade por aí? bom dia a todos que estão chegando, que estão me dando bom dia no ao vivo sejam bem-vindos eu sou a coach Luciana Figueiredo eu estou com vocês todas as quartas-feiras às 8h30 da manhã pelo Periscope pra quem assiste na repetição, o vídeo fica disponível por 24 horas e você também pode compartilhar essa live com os seus amigos se você está ao vivo ou se você está na repetição e pra dar corações é só tocar na tela enlouquecidamente assim eu sei que vocês estão aí e a gente pode também trocar nessa comunidade maravilhosa com a galera que está se formando aqui todas as quartas-feiras de manhã com uma galera do bem, com uma galera que quer voar mais alto com uma galera que gosta de trocar uma ideia positiva e a gente está formando essa comunidade maravilhosa a gente tem na live mais de mil pessoas a cada transmissão está sendo fantástico bom dia Fernando, bem-vindo Fernando foi meu amigo da escola, gente é maravilhoso a gente saber tudo bem, Marcos Reinaldo? tudo bem com você? é maravilhoso a gente saber que a gente tem amigos de tão longa data né, Fernando? e que ainda acompanha o nosso trabalho que acompanha a nossa vida que estão com a gente olha, agradeço muito minha gratidão por você estar aqui na minha live e a Luana também a Lu também estudou comigo a Lu e o Fernando estudamos na escola juntos que coisa maravilhosa isso é prova de que realmente o que a gente entrega de mensagem o que a gente recebe de volta é mesmo é algo maravilhoso, né é indispensável na nossa vida hoje vamos falar de produtividade como é que vocês estão de produtividade? eu escolhi esse tema pra falar com vocês hoje porque muitas pessoas tanto no meu escritório de coaching como nas mensagens que mandam pra mim depois das minhas lives dizem pra mim assim Luciana eu tenho muita dificuldade de ser produtivo fala sobre produtividade porque eu tenho muita dificuldade de ser produtivo eu começo uma coisa eu não termino, né e quando eu começo parece que eu tô fazendo 200 coisas ao mesmo tempo e às vezes você sabe que acaba o dia e eu parece que eu não fiz nada e estranho porque parece que eu tô sempre sempre cansado e ao mesmo tempo eu tenho a sensação que eu não fiz nada você já teve essa sensação antes? você já teve essa sensação? decorações aí pra gente Amanda gostou? gostei do seu quadro depois mostra pra gente se puder ah, esse quadro aqui Amanda ele é fundo de todos os meus Purscopes esse quadro aqui ele é meu quadro de metas o meu quadro pessoal porque eu só faço com os meus clientes aquilo que eu aplico em mim mesma e esse é o meu quadro de metas pessoal onde eu separo por assuntos tudo aquilo que eu quero pra mim no ano e ele tá aí, ó a cada ano eu faço um novo e ele serve pra eu ir mudando e ir mexendo todas as vezes, né e aí você também tem esse problema? quem tem esse problema aí de produtividade? bom dia Alice bem-vinda mais uma vez, querida um beijo pra você muito legal sempre, Pri sempre esse problema quem mais, além da Pri tem esse problema de sentir que acabou o dia e que você não fez nada né? não é uma loucura isso? eu, quem mais? olha a Neide a Andréia Santos olha a ideia a Andréia é minha cliente queridíssima coach de business inclusive não é? quem também? o Marcos também o outro Marcos também amar então vamos lá vocês querem aprender uma técnica? vocês querem aprender uma técnica? igual eu ensinei semana passada quem não pegou pega lá no YouTube que o vídeo tá no YouTube no Canvas Consultoria e Coaching vai lá no YouTube acha lá Canvas Consultoria assina o canal e acompanha que logo logo vai ter novidades pra vocês por falar nisso eu quero agradecer rapidamente a quem respondeu a minha pesquisa sobre os vídeos de empreendedorismo foram várias dezenas de respostas e eu já tô trabalhando nesse assunto tá bom? quando tiver novidades eu aviso por aqui ok deixa eu lembrar esqueci o que eu tava falando bom dia pra quem chegou aí oi Ivan tudo bem? bom dia Danusa a galera que tá sempre por aqui essa comunidade maravilhosa né? pois é e a gente hoje eu resolvi cuidar dessas pessoas que tem conseguiu tomar uma decisão consciente? parabéns Neide foi o nosso tema né semana passada? parabéns e aí muito bem parabéns viu? se vocês quiserem fazer assim como a Neide obrigado Neide que convidou seus seguidores você pode também se você estiver no ao vivo clica nesse bonequinho pra você deve estar aqui não sei se pra mim tá aqui pra você deve estar ao contrário clica no bonequinho compartilha com os seus seguidores do Facebook compartilha com seus seguidores do Periscope se você tiver compartilha com seus seguidores do Twitter se for uma rede social que você usa se você estiver na repetição você também pode fazer o compartilhamento é só arrastar a sua tela de assim ou de assim se for Android tá bom? e aí qual é o segredo então pra gente chegar no final do dia e a gente conseguir ter feito um monte de coisas que a gente queria ter feito vocês lembram o que a gente falou? eu já falei aqui já faz umas três umas três lives que eu tenho falado do que o Brian Tracy fala sobre gestão do tempo a gente falou bastante disso depois que eu fui no fórum que eu estive pessoalmente com o Brian Tracy pela primeira vez que ele esteve no Brasil um dos maiores coaches do mundo ele fala muito de gestão do tempo de produtividade né? a gente até falou por aqui ele fala de como as pessoas tem o hábito o mau hábito de gastar tempo à toa né? de ao invés de investir tempo naquilo que faz sentido pra você você fica gastando tempo à toa vazando tempo por aí e depois que eu assistir o... e depois que eu já... é mesmo Alice que interessante o Diário da Produtividade se você puder compartilhar com a gente é mais uma dica olha a galera que tá em Portugal tudo bem? Rui Batista é o Rui tudo bem Rui? bem-vindo viu? bem-vindo pra vocês todos agora eu vou me concentrar aqui gente senão eu vou me perder né? e a gente tá falando de produtividade então eu também tenho que provar pra vocês que produtividade muito obrigada pra quem disse produtividade e disciplina muito bom e é por aí mesmo que a gente vai nesse caminho hoje tudo bem? e aí a gente vocês já viram falando aqui do Brian Tracy associado depois que eu vi o Brian Tracy falando isso que a gente gasta muito tempo à toa e que a gente precisa usar melhor o nosso tempo pra ser mais produtivo mais eficiente fazer coisas com mais qualidade a gente eu também escutei José Roberto Marques o dono do IBC do Instituto Brasileiro de Coaching aliás tive um treinamento com ele ontem à noite foi fantástico quem me acompanha no Instagram que é o mesmo usuário que do Purscope que é o arrobalu underline figueiredo underline viu que eu tava com o José Roberto Marques ontem à noite aprendendo mais pra levar realmente um coaching de ponta pra vocês e a Alice tá compartilhando escreve tudo o que faço no fim do dia para não ter nada daquela sensação de não ter feito nada parabéns Alice o que a gente vai falar hoje é algo parecido com isso talvez você até queira acrescentar essa técnica no que você já faz tá bom e quem quiser usar a dica da Alice aí é muito bem-vinda é uma forma de monitorar né Alice e o José Roberto Marques falou não ontem em outros encontros que eu tive com ele José Roberto Marques falou pra mim que ele lê um livro a cada voo ele viaja muito porque ele levou o IBC pra vários estados no Brasil e ele viaja muito pra dar treinamento ele faz muito voo doméstico voo de uma hora uma hora e meia duas horas e a cada voo ele consegue ler um livro e eu que tenho pilhas de livros olha quem consegue ver aqui essas pilhas quem me acompanha no Purscope sabe que elas estão sempre por aqui do lado de cá tem mais tem espalhado na minha casa inteira tem livros eu tenho um monte de livro lá na sala eu amo ler e aquela dica serviu inclusive pra mim eu falei mas como é que o José Roberto consegue ler um livro por voo deve ser mentira não é possível ele tem algum tipo de leitura dinâmica porque eu sou uma leitora rata hein olha que eu sei ler bem rápido eu tenho muito hábito de ler rápido não consigo ler um livro por semana né quando eu me empenho muito dá um livro por semana ou ele consegue fazer um livro por voo né e aí ele contou a mesma dica que o Brian Tracy deu lá no fórum que ele já deu antes e que eu já dei aqui no Purscope em alguns vídeos anteriores mas não especificamente desse assunto e aí eu falei por que não compartilhar isso com aquela minha comunidade que tá me acompanhando toda quarta-feira 8h30 do manhã no Purscope e também assiste na repetição e depois assiste no Twitter depois assiste no YouTube depois assiste no Facebook por que não? vamos falar com essa galera sobre isso vocês querem aprender sobre isso? se vocês quiserem aprender sobre isso dá corações pra mim pra eu saber que vocês estão aí pra eu saber que vale a pena eu compartilhar com vocês essas dicas maravilhosas que eu aprendi desses grandes mestres né olha você vê que a gente tem um mestre americano um mestre brasileiro e tantas outras pessoas que já falaram de produtividade a gente tem até um livro aqui do Christian Barbosa que é um dos mestres no assunto gestão do tempo e produtividade né então pelo número de corações acho que todo mundo tá ligado comigo então vai dando corações pra eu saber que vocês estão aí a gente tá batendo recordes de corações a cada live tudo bem? a Danusa tá aí também querendo aprender sobre isso obrigada Danusa tá sempre com a gente valeu então vamos lá eu vou contar pra vocês o principal segredo que não vai ser surpresa pra ninguém vou explicar o porquê que esse segredo funciona e que na verdade esse segredo precisa de um segundo segredo pra colocar em ação vocês vão entender porquê e no final disso eu vou dar a técnica pra vocês porque se você tiver esse conceito de como ser produtivo com você na tua cabeça você vai conseguir seguir a técnica corretamente então fica comigo até o final segue o passo a passo desse vídeo porque como toda técnica tem passo a passo então se você não pode pular etapas você tem que seguir as etapas por isso eu convido você a acompanhar o meu raciocínio e ficar comigo até o final tudo bem? vamos lá posso ir? passo número 1 passo número 1 é muito simples muito simples? uma ova é um grande desafio o grande segredo da produtividade é priorizar e focar em uma tarefa por vez aí você vai dizer Luciana mas que tem que priorizar eu já sabia que tem que focar eu já sabia mas você tá fazendo isso com uma tarefa de cada vez Brian Tracy ensinou muito isso pra gente uma tarefa de cada vez quando a gente faz várias tarefas ao mesmo tempo a gente não ajuda muito o nosso cérebro a entender quais soluções ele precisa e aí ele trouxe pra gente lá no fórum e que faz muito sentido é... que assim ele fala assim pra gente focar de verdade muita gente fala assim eu sou focada tem uma cliente inclusive que chegou pra mim e falou assim olha meu problema não é foco eu sou focada inclusive eu faço várias coisas ao mesmo tempo eu sou super focada então o conceito de foco pra ela na verdade não é o conceito de foco que a gente tem como conceito universal de foco o que ela queria dizer é que ela era muito intensa e que ela se empenhava muito nas tarefas que ela fazia mas na verdade ela não era focada porque ela fazia várias coisas ao mesmo tempo sabe uma pessoa que interrompe no meio do que tá falando perde o que tá falando vai fazer outra coisa sabe uma pessoa que tá assistindo televisão ao mesmo tempo tá assistindo um vídeo no celular e ao mesmo tempo tá fritando um ovo na cozinha alguém quem nunca hashtag quem nunca fez isso né a moça quem faz várias coisas ao mesmo tempo quem faz várias coisas ao mesmo tempo por mais que a sua habilidade de ser multitarefa seja útil no seu dia a dia mas na verdade não é foco né não é foco isso isso é o contrário de foco foco o nosso querido Aldo Nova que já esteve aqui nas nossas lives presente em pessoa nosso querido Aldo Nova que fala muito de foco assim como Daniel Goleman tem um livro também sobre o assunto foco é fazer uma coisa de cada vez e aí você fala caramba uma coisa de cada vez olha só o desculpa eu perdi seu nome acho que é o Marcos que falou eu não sou então tão focado quanto eu pensava porque a gente mistura um pouco o que é ser o que é ser focado com o que é ser intenso com o que é ser dedicado com o que é ser empenhado aí eu sou muito focado no meu trabalho mas focar é parar e fazer apenas uma coisa de cada vez então fazer uma tarefa por vez só que pra ter foco por que que muita gente não consegue olha lá o Renato também dizendo então estou desfocado imaginava que eu estava focado e estou desfocado porque esse é o verdadeiro conceito de foco por isso que eu disse que precisa ser passo a passo você precisa oi Gil bom dia querida você precisa seguir o passo a passo é uma técnica então a primeira coisa que eu preciso saber ora o que tem que ser focado eu sei mas o que que é estar focado então estar focado é fazer uma tarefa de cada vez mas pra gente estar focado de verdade aqui vem o ensino grande ensinamento do Zé Roberto que eu associo aqui o Zé Roberto Marques do Instituto Brasileiro de Coaching que é um grande dos nossos mestres brasileiros no assunto e graças a Deus a gente está tendo mestres brasileiros maravilhosos no assunto obrigada Gil convidou seus seguidores obrigada se você quiser fazer como a Gil enquanto eu estou falando você pode convidar a sua galera também pra você ter foco é necessário você ter clareza primeiro clareza o que eu estou fazendo uma clareza total e absoluta do que você está fazendo clareza total e absoluta é possível você focar sem você ter clareza é impossível a gente vai falar viu Marcos do acúmulo de atividade faz parte aqui da técnica a gente vai separar você vai fazer uma coisa por vez e aí pra você descobrir então que coisa você vai fazer a primeira coisa é você ter clareza clareza é fundamental é fundamental aqui ora como é que eu vou focar em uma coisa só se eu nem sei no que se eu estou fazendo tantas coisas ao mesmo tempo se a minha se a minha realidade me demanda que eu tenha tantas tarefas ao mesmo tempo que nem eu mesmo sei o que eu tenho que fazer primeiro então eu não tenho clareza não é isso acontece muito costumeiramente com quem está elaborando um projeto novo com quem é empreendedor então nem se fala porque o empreendedor em geral tem que fazer tudo sozinho e isso faz com que ele não tenha capacidade de delegar com um líder corporativo isso acontece um pouco menos porque o líder corporativo tem uma equipe para delegar o que é maravilhoso mas nem todos os líderes tem uma real clareza sobre o que ele tem que focar nesse momento para que ele seja realmente efetivamente mais produtivo mais produtivo e mais eficiente porque também tem essa diferença vamos falar um pouco sobre isso ser produtivo é fazer mais rápido e ser eficiente é fazer melhor dá para a gente ter uma clareza desses dois conceitos quando eu sou mais produtivo eu tenho que buscar ser também mais eficiente por isso que quando um coach me apresenta um cronograma muito apertado por exemplo de tarefas ou quando um coach chega na minha sessão falando eu quero emagrecer 20 quilos de uma vez só eu aconselho eu encorajo o meu cliente a olhar melhor para isso porque mais importante até do que você ser rápido na sua missão é você ser eficiente aquilo funcionar aquilo ser profundo aquilo ser melhor aquilo ser eficiente aquilo funcionar tem a ver com funcionalidade então o ideal é a gente ser tanto produtivo quanto eficiente e aí a Alice trouxe para a gente um a mais um plus perfeito que é consistência 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 é a palavra que está escrito aqui no meu quadro inclusive eu Alice estamos alinhadas no nosso pensamento porque se eu não tenho consistência no que eu faço eu não consigo dar tração no meu dia a dia isso para os empreendedores é maravilhoso para quem tem um projeto em andamento é não só excelente como necessário agora para que eu tenha a minha consistência eu preciso que a minha produtividade esteja em dia eu preciso parar de procrastinar eu preciso cumprir as minhas tarefas mais rápido e mais eficientemente porque eu não tenho muito tempo a gente já falou que gestão do tempo gestão do tempo é fantástico como é que eu faço isso então como é que eu faço isso então Lu, peraí eu já entendi você já me falou assim primeiro eu preciso priorizar e focar mas que para isso eu preciso então ter clareza ok, já entendi isso mas na prática Lu na prática ainda não está muito claro para mim como é que eu faço isso com as minhas tarefas no meu dia a dia como é que eu faço isso na minha realidade porque isso que você está me falando ué, conceitualmente é muito bonito mas na prática a teoria é outra não é assim com você se for assim com você dá corações para mim para eu saber que você está de acordo comigo protelar as atividades né Marcos a gente fica deixando para depois e porque não sabe porque na verdade Marcos você não faz isso porque você tem preguiça ou porque você está se auto sabotando você acordou de manhã e falou quer saber hoje eu vou me ferrar hoje eu vou fazer tudo errado hoje eu vou começar pelas tarefas menos importantes vou ficar respondendo um monte de e-mail vou ficar no whatsapp o dia inteiro e quando chegar no final do dia eu vou perceber que tinha um prazo importante algo que eu tinha que entregar para o cliente que eu realmente não fiz e aí eu vou trabalhar até mais tarde porque é assim que eu sou produtivo é assim ou não? na prática a teoria é outra sim ou não? né então se é dá corações aí para mim para eu ver que vocês estão ligados comigo procrastinação mas eu acho que você não faz isso de propósito não é? eu acho que você faz isso porque na verdade você não consegue separar o que realmente é muito importante do que não é importante e o motivo de você não conseguir separar pode ser explicado com a lei de Pareto a lei de Pareto é aquela que diz do 80-20 quem já ouviu falar disso? isso explica um monte de coisas e é uma teoria bem interessante é uma teoria bem interessante 80-20 então conforme a lei de Pareto para a produtividade você pode anotar anotar nisso num post-it e colar bem na sua tela do seu computador para ficar bem na sua cara todo dia você pode colocar isso na nota do seu celular para você olhar para isso todo dia presta atenção segundo a lei de Pareto apenas 20% das suas atividades produzem 80% do seu resultado 20% de tudo que você faz no dia é o que realmente importa 20% de tudo que você produz no seu dia faz com que você tenha 80% do seu resultado e o contrário também é verdadeiro 20% do seu resultado 20% a menor parte do seu resultado é produzido por um bando de tarefas 80% que você faz durante o dia então o grande segredo o grande segredo é você fazer os 20% que geram 80% primeiro quando eu faço 20% que gera 80% eu me alivio de tarefas eu tiro um monte de tarefas do meu dia e eu realmente produzo resultado e aí com os 80% do tempo restantes eu faço o que gera 20% de resultado vamos pensar sobre isso qual é o bando de coisas que você faz um monte de coisas que você faz que um monte de coisa a maior parte do seu tempo que você faz a Alice por exemplo que já monitora esse tempo ela tem uma percepção melhor do que quem não monitora e aí a técnica que eu vou ensinar daqui a pouco vai ser muito útil pra você aprender a monitorar e a entender o que é importante e o que não é importante então você tem que pensar no meu dia a dia quais são as coisas quais são todas as atividades que eu tenho que fazer e qual é realmente o resultado que eu tenho pra atingir então geralmente segundo a lei de palito 80% do seu tempo você gasta respondendo e-mail preenchendo formulários juntando papel com papel guardando coisa em pasta respondendo demandas e sendo reativo não é 80% do seu tempo eu desafio você a gastar 80% do seu tempo aliás fazendo coisas que realmente só você poderia fazer e que realmente produzem muito resultado por exemplo captar clientes se o desafio pra você é vendas criar um novo produto se o desafio pra você é aumentar o seu portfólio né trabalhar em conteúdo se você é coach se você escreve nas redes sociais se você tem um blog se você é psicólogo estudar se você é um líder vai estudar vai aprender mais sobre o seu trabalho você devia gastar 80% do seu tempo fazendo isso porque isso gera né isso gera ó mais tempo só que você gasta 20% do seu tempo e isso gera a maior parte do seu resultado isso gera 80% do seu resultado certo então é por aí que você deve começar e as perguntas Marcos se você quiser ser mais específico pra você começar a priorizar pra que você possa focar com clareza né ter clareza para focar o suficiente as perguntas são assim isso aqui é do Brian Tracy tá gente eu tô trazendo um conteúdo pra vocês um dos melhores do mundo de ponta presta atenção presta atenção no seu dia no seu trabalho você faz um monte de atividades certo eu vou te perguntar agora quais são as 3 atividades que você faz e que são as mais importantes aquelas que realmente trazem resultado pra você aquelas que trazem 80% de resultado quais são as 3 atividades anota num papel escreve escreve quais são as 3 atividades do meu dia que são as mais importantes e se nessas 3 se eu tivesse tempo pra fazer apenas uma qual seria e se eu tivesse tempo pra fazer duas só duas quais seriam e se eu tivesse tempo então pra fazer uma terceira qual seria a terceira e aí você vai o truque é o seguinte você vai fazer primeiro essas atividades ai Luciana mas elas cansam mais mas eu tenho que parar pra pensar não não essas atividades são as atividades que trazem pra você 80% de resultados então essas vão ser a número 1 do seu dia a número 1 da sua lista essas são as mais importantes então lembra quais são as 3 atividades mais importantes que você precisa realizar no seu trabalho foque nas 3 e coloque 1, 2, 3 em ordem você só vai passar pra segunda quando você terminar a primeira se você se habituar assim todos os seus dias serão altamente produtivos e eficientes ok? então pensa pensa eu vou aumentar eu vou aumentar o teu raciocínio agora eu vou ampliar as tuas redes neurais agora eu vou fazer o seu tico conversar com o seu teco eu vou fazer perguntas pra você presta atenção e responde aí na sua cabeça se você não puder falar alto se você tiver na sua casa você pode falar alto fale se você tiver papel e caneta anote tá bom? só não deixa de assistir essa live até o final porque eu vou passar a técnica pra você se você pudesse fazer apenas 3 coisas no seu dia quais seriam essas 3 coisas apenas 3 quais seriam as 3 no seu trabalho quais são as 3 principais tarefas no seu negócio quais são as 3 principais tarefas que geram o resultado que você quer na sua casa quando você vai cuidar da sua casa quais são as 3 coisas mais importantes quais são as 3 coisas mais importantes pra sua família quais são as 3 coisas mais importantes quando você está com seus filhos quais são os 3 principais alimentos que você deve ingerir no dia e coloque isso numa ordem de hierarquia e aí sabe o que que você vai fazer a partir de agora você vai começar o seu dia pelas 3 principais atividades vai realizar uma de cada vez uma de cada vez depois que você terminar essa uma você passa pra segunda depois que você terminar a segunda você passa pra terceira e depois que você terminar a terceira você vai falar Luciana peraí mas eu ainda tenho que responder todos aqueles e-mails eu ainda tenho que fazer aquele bando de coisa que só fica me acumulando o dia inteiro que na verdade eu estou sendo reativa ao pedido das pessoas e aí é a hora que você vai fazer tudo isso então olha como é importante você terminar primeiro as coisas que você são importantes pra você pra que depois no final do dia o que quanto de der tempo você vai fazer isso porque essas coisas de verdade mesmo se não der tempo geralmente elas não são tão urgentes assim a ponto de não poderem esperar até o final do dia ou até amanhã e se alguma coisa dessas não der tempo você fez o que foi mais importante se alguma dessas coisas não der tempo não deu tempo você disse pro seu cliente que você fez o mais importante se alguma coisa dessas que não era muito importante sendo reativo né Alice obrigada se você tava sendo reativo isso realmente o seu cliente vai entender desde que você faça pra ele aquilo que traz resultado pra ele o seu chefe é a mesma coisa o seu colega de trabalho é a mesma coisa então fica muito mais fácil assim sim ou não sim ou não quem achou bom fala sim quem quer a técnica fala sim pra eu saber que vocês estão aí que vocês estão motivados e prestando atenção hein gostou Gil muito bem obrigada Alice disse sim uma revolução pra Nancy parece simples né mas na verdade é uma revolução a galera falando sim sim eu vou então pra técnica tudo bem eu vou então pra técnica e aí a técnica eu vou provar pra vocês que eu faço o que eu falo o que eu faço eu só não vou mostrar pra vocês tudo que tá escrito na minha agenda eu tenho aqui pendurada na minha parede uma prancheta daquelas que custam baratinho na papelaria 3 reais custou essa aqui comprei há séculos e essa daqui é aquela de papelão que não quebra nunca você pode usar uma prancheta assim como eu você pode usar no notas do seu celular você pode ter uma planilha no Excel você pode fazer o que você quiser mas é parecido com o que a Alice vai fazer o que a Alice já faz a Alice tem um caderninho da produtividade não é isso Alice e ela anota todas as coisas que ela fez no dia pra que quando chegar no final do dia ela possa contabilizar o que ela fez usar o que ela fez monitorar e não ter essa sensação de que pô o dia terminou e parece que eu não fiz nada tô tão cansado então você vai fazer uma quem trabalha comigo no coaching tem essa planilha aqui eu vou dizer pra vocês o que tem nessa planilha essa planilha é da super produtividade e da super eficiência essa planilha da super eficiência e da super produtividade você começa listando o seu a sua tarefa o seu tudo a sua tarefa qual é a tarefa então a tarefa por exemplo ler vamos pegar o exemplo do José Roberto Marques o dono do IBC um dos nossos mestres brasileiros do coaching então o José Roberto Marques fala poxa eu tenho um voo pra Vitória por exemplo de São Paulo a Vitória e eu tenho sei lá duas horas de voo eu não sei exatamente quanto tempo mas digamos que seja duas horas de voo e aí ele pega um livro na mão e aí o tudo dele a lista dele o que ele tem que fazer naquele momento é ler o livro tal e aí ele é específico ler o livro tal vamos supor que ele vai ler o livro foco do Daniel Goleman tá bom essa é a minha tarefa durante o voo ler o livro foco do Daniel Goleman eu tô lembrando vocês de que ele lê um livro por cada voo tudo bem o cara super eficiente sim ou não super produtivo sim ou não ele lê um livro por voo ele que viaja muito dá treinamento quase todo dia em quase todo lugar no Brasil lê livro pra caramba se ele estiver lendo um livro por dia meu Deus onde é que nós vamos parar então ele lê um livro por voo e às vezes ele voa duas vezes no mesmo dia porque ele vai e volta ok não é todo dia que ele vai uma vez só então às vezes talvez ele leia mais de 30 livros por mês não sei eu quero acreditar nisso porque ele realmente é um cara que faz o que ele fala então por que não qual é a diferença entre nós e José Roberto Marques a diferença é a capacidade de ser produtivo não é assim então ele lista lá tudo ler o livro foco Daniel Goleman por exemplo aí é o grande pulo do gato é o grande pulo do gato aqui da nossa técnica o José Roberto tem um objetivo específico ele tem um objetivo dentro do livro então ele fala eu não pego um livro pra ler aleatoriamente só pra passar um tempo não eu leio um livro e eu vou ali pra aprender alguma coisa então por exemplo eu vou aprender como ter foco especificamente no meu trabalho então o que ele faz no livro ele lê apenas as partes relacionadas ao objetivo dele e o que você vai fazer na sua tarefa você vai colocar a tarefa do seu tudo pra fazer e você vai ter um objetivo específico o que eu quero com isso o que eu quero com essa live o que eu quero especificamente então por exemplo hoje o que eu quero com essa live é que vocês me deem corações e que vocês saiam daqui melhor do que vocês entraram e assim a gente tem uma troca eu ganho corações e vocês ganham conhecimento gratuito né que vem do fundo do coração que vem de um monte de coisas que eu leio que eu estudo então muito obrigada quem tá me dando corações eu espero que eu esteja atendendo esse objetivo com vocês então o meu objetivo nessa live é simples é assim ó tarefa fazer uma live sobre produtividade objetivo dá pra ver que o meu objetivo aqui é bem específico o meu objetivo é que as pessoas me deem corações né que as pessoas saiam melhor do que elas entraram que eu leve conhecimento pras pessoas tá claro qual é o objetivo tá vendo que o objetivo não é fazer uma live é diferente uma tarefa e o objetivo da tarefa o que eu quero com esta tarefa então se o meu objetivo é fazer uma proposta comercial pro meu cliente né se a minha tarefa se a minha tarefa é fazer uma proposta comercial por exemplo ou se a minha tarefa digamos que eu sou médico a minha tarefa é fazer uma cirurgia do coração o meu objetivo com uma cirurgia do coração é fazer com que o meu paciente seja curado da doença dele ou fazer com que o meu paciente sinta um alívio na dor ou fazer percebe como cada um tem um objetivo específico né então se o meu objetivo é fazer uma proposta se a minha tarefa é fazer uma proposta comercial pro meu cliente o meu objetivo é que o meu cliente se encante com o meu produto ou o meu objetivo é fazer com que o cliente veja que o meu preço é o melhor ou o meu objetivo é fazer com que o meu cliente se sinta seguro em contratar comigo e que ele possa conhecer outras pessoas que já tiveram a mesma experiência de trabalhar comigo né então qual é o meu objetivo aqui é a grande sacada da clareza lembra que eu falei da clareza lá no começo então aqui é foco com clareza e aí você vai fazer parecido com o que a Alice faz agora que é marcar a data o horário de início o horário do final e quanto tempo você gastou com aquela tarefa porque assim você se torna mais produtivo pra próxima tarefa quanto tempo eu gastei com aquela tarefa eu tinha que fazer uma proposta comercial pro meu cliente e aí você anota rigorosamente bom deixa eu ver eu comecei nove horas e eu terminei terminei imprimi bonitinho tá aqui foi pro e-mail do cliente ou tá aqui na minha pasta pra eu enviar cumpri o meu objetivo então que horas são você anota bom são talvez nove e meia e aí você coloca tempo descorrido trinta minutos você fala poxa que bom gastei trinta minutos nessa tarefa e aí você anota do lado que resultado você teve bom dia mãe chegou atrasada você anota do lado que resultado você teve então você coloca lá enviei o e-mail você coloca lá está na minha pasta pronta para a tarefa resultado consegui fazer mais do que o esperado resultado consegui fazer mais rápido do que o que eu queria então você vai anotar qual resultado você teve então vamos repassar os passos da técnica ah eu não tinha te visto mãe deu o que você entrou agora isso é um monitoramento pro próximo nível Alice obrigada é isso mesmo porque esse monitoramento ele faz com que além de você saber o que você fez que já é muito eficiente já traz uma sensação muito produtiva positiva pra gente mas ele também prepara você desde o início né pra próxima tarefa ele prepara você pra ser ainda mais produtivo amanhã e prepara você pra fazer disso um hábito prepara você pra fazer disso quase que um vício de você se auto-gerenciar né então você se auto-gerencia pensa bem você não faz isso quando você é chefe quando você é um líder e você manda as pessoas fazerem coisas você não faz monitoramento da devolução que você espera deles você não faz com que eles tenham uma clareza do que eles têm que fazer quando você tem um funcionário você não fala pra ele olha você tem que fazer esse trabalho aqui o seu objetivo com esse trabalho é fazer isso em 30 minutos e fazer com que o resultado seja XYZ e aí você tem 30 minutos pra fazer e daí o cara senta na mesa dele e você olha no relógio você fica esperando ele terminar a tarefa e quando dá quase o tempo da tarefa você não fala pro seu funcionário você não fala assim e aí já terminou? qual foi o resultado? como é que aconteceu? não foi assim? então isso aqui permite que você faça isso com você mesmo você auto-se gerencie porque se você não consegue ser um líder de você mesmo se você não consegue ser um coach de você mesmo se você não consegue cumprir o que você mesmo fala que vai fazer como é que você pode querer cobrar isso de outras pessoas? então você tem que ter clareza e foco no que você tá fazendo em primeiro lugar ainda que seja pra delegar quando você delega você não faz isso então você tem que ser um gerente de você mesmo se você quer ter eficiência e produtividade você tem que ser um gerente de você mesmo então vamos repassar os passos primeiro você tem que anotar a tarefa depois você tem que anotar o objetivo da tarefa depois você tem que anotar o dia a hora de início a hora do final o tempo utilizado e o resultado que você obteve beleza? pode aí você pode passar pra próxima tarefa porque você vai fazer uma de cada vez então você seja esperto você não vai anotar lá ah, eu tenho que escrever um livro na sua tarefa não você vai anotar assim escrever o capítulo 1 na outra tarefa escrever o capítulo 2 na outra tarefa revisar o capítulo 1 na outra tarefa pesquisar para escrever o capítulo 2 na outra tarefa depois fazer a correção ortográfica do capítulo já escrito na outra tarefa enviar para o meu editor ler o primeiro capítulo na outra tarefa cobrar do meu editor a devolução do primeiro capítulo na outra tarefa estudar para o capítulo 3 na outra tarefa escrever o capítulo 3 na outra tarefa escrever mais um pedaço do capítulo 3 tá claro? não é pra escrever um livro em uma tarefa isso é uma meta né? a gente tem que transformar em pequenas tarefas pra que você possa materializar tangibilizar e realmente compreender compreender o que tá sendo dito obrigado a Amy Olive que quer que o Brasil inteiro estivesse assistindo essa live eu também tenho esse desejo e se você puder então compartilhar com seus seguidores eu agradeço imensamente por vocês estarem aqui obrigado a essa comunidade maravilhosa que me acompanha todas as quartas-feiras às oito e meia da manhã esse é o nosso voe esse foi né o nosso voe mais alto um programa de coaching pra você voar mais alto na sua carreira na sua vida e nos seus negócios o meu e-mail tá aqui na minha plaquinha Master Blaster super poderosa que é luciana arroba canvas consultoria ponto com ponto br mais uma vez eu faço o convite pra você ir até o facebook digita lá canvas consultoria curte a minha fanpage vai no youtube digita canvas consultoria e assina o canal logo logo eu vou ter novidades de vídeos pra vocês então me acompanhem nas redes sociais meu site se você quiser conhecer um pouco mais é o canvas consultoria ponto com ponto br e se você quiser fazer coaching comigo manda um e-mail luciana arroba canvas consultoria ponto com ponto br que eu vou te informar direitinho como funciona como é que eu atendo eu também atendo por skype se você não tiver no Brasil ou se você não tiver em São Paulo isso não é um obstáculo pra gente fazer coaching melhorar a sua vida melhorar a sua jornada e se só hoje se já hoje você sair dessa live e você já começar a anotar a sua próxima tarefa anotar a tarefa o objetivo da tarefa o dia de hoje o tempo que você começou o tempo que você terminou o tempo que você levou pra fazer a tarefa e o resultado que você teve eu já cumpri a minha missão aqui nesse Periscope de hoje porque quarta-feira tem mais tá bom gente? um beijo grande pra vocês uma excelente quarta-feira e uma semana muito produtiva muito produtiva pra vocês um beijo